Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Para a gente acompanhar a aula aqui 9 da Frente E, a gente vai falar um pouquinho sobre tipo sanguíneo e falando nisso, quantos tipos sanguíneos você conhece? Quantos tipos sanguíneos existem? Vamos dar uma olhadinha aqui? Existe o tipo A, tipo B, AB e O. Esses são os fenótipos pessoal, né? Você já sabe seu tipo sanguíneo? O que você é? A positivo, O. Positivo e negativo também é uma outra característica genética que a gente vai ver numa próxima aula. Hoje a gente vai ver apenas o sistema sanguíneo ABO, tá? Muito bem, esse é um caso de polialelismo ou alelos múltiplos. O que é alelos múltiplos? Pessoal, vocês lembram no caso das características já estudadas por nós? Vamos lembrar, por exemplo, a cor da ervilha. São apenas dois alelos, o azão e o azinho, né? E você sabe que esses genes são herdados do pai e da mãe e eles se dispõem de dois em dois no par de cromossomos homólogos, não é? Aqui acontece o seguinte, tem mais de dois genes alelos. Para o sistema BO, são três genes alelos. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Nós temos o alelo ou gene isão A, isão B e isinho. Então pensem comigo o seguinte, se são três genes genes dispostos de dois em dois, nós temos várias combinações. Vamos ver quantas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente vai usar a letra I de imunidade, tá? Que é no nosso sangue, que estão os anticorpos, são produzidos pelas células sanguíneas. Então a gente vai usar a letra, né, que representa o gene por I, tá bem? Então I maiúsculo, I minúsculo e a gente coloca aqui a letra do tipo sanguíneo que está representado. Então, por exemplo, isão, isão para o tipo A. Eu posso pronunciar assim, ou isão A, isão A. Aqui nós temos um indivíduo com genótipo homozigoto, isão, isão A. Mas ele também pode ser heterozigoto, ó. Isão A, isinho. Prof, não estou entendendo nada, né? Então vamos fazer o seguinte, antes da gente ver as possíveis combinações, vamos ver a relação de dominância? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Relação de dominância. Nós temos aqui, ó, o gene isão A, ele não domina sobre o isão B. Agora vocês vão ter que lembrar da aula passada de genética, sobre codominância. Lembra lá no caso de uma herança codominância que a gente estudou a pelagem, a cor da pelagem do gado, que tinha o gado branco, o gado avermelhado e os dois genes alelos juntos no heterozigoto originavam ser malhado. Apareciam as duas cores distintas, né? Então assim, ó, o isão A não domina sobre o isão B. Então significa que o sangue AB tem esses dois genes aí, o gene A e o gene B, tá? Eles aparecem distintamente no genótipo da pessoa, originando o fenótipo sanguíneo AB. Ambos dominam sobre o isinho. Então se você tiver o isão A junto com o isinho, o sangue vai ser tipo A. Se você tiver o isão B junto com o isinho, vai ser sangue B. Quando vai se manifestar o recessivo, lembram qual é a questão para que ele possa se manifestar? Ele tem que tendo ós e dupla. Então isinho, isinho vai ser o tipo sanguíneo O. Vamos então dar uma olhadinha aqui de novo agora nas nossas possíveis combinações. Então a gente tem aqui, ó, homozigoto, como eu havia falado, isão A, isão A, ou heterozigoto, isão A, isinho. Quem é tipo B? Quais são os genótipos? Isão B, isão B ou isão B, isinho, tá? Então percebam que ele pode ser também homozigoto ou heterozigoto, isão, isinho, para o tipo B. Quem é a B? Olha só, tem o isão A e o isão B, apenas esse genótipo. E o indivíduo, então, vai apresentar as duas proteínas, aparecem juntas na hemácia do indivíduo, tá? Então herança codominante, que são codominantes esses alelos. E o fenótipo O, isinho, isinho, tá? Então ele é o duplo recessivo aqui, ó, né? O O é o recessivo, tudo bem? Então vamos ver quantos genótipos ao todo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis possibilidades combinando três alelos de dois em dois nos cromossomos, no par de cromossomos. Tudo bem? Bom, agora bora lá ver por que que quem, por exemplo, é sangue A, por que que ele é sangue A. Pessoal, essas aqui representam as hemácias, tá? Estou representando uma hemácia, uma célula vermelha do seu sangue, hemácia ou eritrócito ou glóbulo vermelho. E as hemácias, elas ficam mergulhadas na parte líquida do sangue que se chama plasma, tá? Esse sombreado amarelinho aqui. O que que a gente observa nas hemácias? A gente observa nas hemácias antígenos, pessoal. Antígenos estão nas hemácias. Tem um sinônimo também que pode aparecer muito nos exercícios, é bom você ficar ligado aí, antígenos ou aglutinogênios, tá? O que que é isso? São proteínas existentes na hemácia, na membrana plasmática da hemácia. Então, por exemplo, se a pessoa tem a proteína A, se ela tem, a gente vai dar um nome pra essa proteína de antígeno ou aglutinogênio. Então, se a pessoa tem a proteína ou antígeno A, ela é do tipo sanguíneo A, tá? Então, agora vejamos aqui, ó. Se uma pessoa é do tipo sanguíneo B, que proteína ela tem que ter na sua hemácia? Falem pra mim. É a proteína ou antígeno B, pessoal. Então, ela vai ter a proteína ou antígeno B aqui nas suas hemácias, tá bem? Uma pessoa que seja do tipo AB, ela tem as duas proteínas. Ela herdou do pai e da mãe genes para as duas proteínas presentes nas hemácias. Vamos representar aqui? Então, ela vai ter, ó, o antígeno A, tá? Nas suas hemácias, mas ela também tem antígeno B nas suas hemácias. Então, aparecem as duas. E quem é tipo O, não tem antígeno nenhum, não tem nenhuma dessas proteínas, tá? A gente diz assim, ó, a hemácia de O é carequinha, tá? Bom, nós distribuímos os antígenos nas hemácias. Agora, vamos dar uma olhadinha no plasma. O plasma possui proteínas chamadas anticorpos. São essas proteínas aqui, parece um Y de ponta cabeça, tá? É a forma dela no espaço. Então, os anticorpos são essas proteínas aqui. Os anticorpos ficam mergulhados no plasma, circulando. Você já nasce com esses anticorpos. Então, quem é sangue A, por exemplo, nasce com antígenos A e anticorpos. De que tipo será? Pessoal, anti, anti quer dizer contra. Contra corpos. Então, vejam, uma pessoa que seja A, eu não posso colocar que ela é contra ela mesma, eu não posso colocar anticorpos A. Uma pessoa que tem sangue A não suporta B, é contra B, tem anticorpos B, entenderam? Vamos ver aqui a situação de quem tem sangue B. Quem tem sangue B, por sua vez, vai ter anticorpos no plasma contra A. Anticorpos A, contra corpos A. Então, eu vou representar o A aqui, ó, no pezinho aqui do anticorpo, tá? Só pra você lembrar que quem é A não tolera, quem é B, né? Desculpa, não tolera sangue A, tá? É contra o sangue A. Muito bem. Quem tem sangue AB, que tem os dois tipos de antígenos nas suas hemácias, não tem nenhum tipo de anticorpos. Não produz esses anticorpos, tá? Nem contra A, nem contra B. Quem tem sangue O, vai ter anticorpos contra as duas proteínas. Vamos representar aqui. Então, vai ter anticorpos contra A e vai ter anticorpos contra B. Tá bem? Bom, então, é importante você saber isso aqui pra entender como funcionam as transfusões de sangue. Então, por exemplo, uma pessoa que tem sangue A, quando ela doa sangue, vão milhões de suas hemácias para a pessoa que tá recebendo. Por quê? Pessoal, um adulto tem mais ou menos 5,5 litros de sangue a 6 litros, tá? Uma média, 5,5 a 6 litros de sangue. Nesse total de litros de sangue que você tem, você tem 30 trilhões de hemácias. É muita hemácia. Tanto é que quando sai um pouquinho de sangue, você vê tudo vermelho, parece que o sangue é homogêneo, né? Uma coisa só, mas não é. Você enxerga o sol vermelho pela enorme, estupenda quantidade de hemácias. Por milímetro cúbico de sangue, os meninos têm 5 milhões e 400 mil hemácias por milímetro cúbico de sangue. As meninas têm 4 milhões e 500 mil. São tantas hemácias que o sangue chega a ficar vermelho, porque as hemácias têm a proteína pigmento chamada hemoglobina, tá? Então, elas são vermelhas, elas dão essa tonalidade pro sangue. Você não vê o plasma amarelinho, a não ser quando, às vezes, um mosquito pica você, você espreme ali e sai aquela aguinha. Aquela aguinha é o plasma, tá? Então, tem tantas hemácias que, então, é assim. Numa transfusão de sangue, numa doação, vão muitas hemácias pro doador e pouquíssimo plasma. A quantidade de plasma é insignificante. Então, nós temos que, em uma transfusão de sangue, ficar esperto nisso aqui, ó. Em uma transfusão sanguínea, leva-se em conta as hemácias de quem está doando com o plasma de quem vai receber. Sempre de olho nisso, tá? Hemácias de quem doa com o plasma de quem recebe. Então, vamos simular aqui uma transfusão sanguínea, né? Se eu já sei dessa questão, que são as hemácias, né? Que eu vou levar em conta. Vamos imaginar aqui, vou pegar um giz diferente aqui. Vamos imaginar uma hemácia de A, uma pessoa que tem sangue A, doando sangue para B. Então, eu vou representar aqui, ó, a hemácia entrando aqui no corpo de uma pessoa de sangue B. Imagina isso, pessoal. Olha essa hemácia aqui, ela tem os antígenos A. Quando elas começarem a invadir o corpo de uma pessoa de sangue B, B, essa pessoa sangue B, ó, ela não suporta A. Ela vai atacar as hemácias, porque para o organismo B, essas hemácias são invasoras. Elas são consideradas estranhas. Sempre numa reação de aglutinação, você vai levar em conta os antígenos, né? As hemácias que estão entrando com o plasma de quem está recebendo. Os anticorpos aqui da pessoa B vão achar estranha essa hemácia e vão capturar essa hemácia. Bloqueando essa hemácia, ela vai ficar parada, vai formar um coágulo. Já imaginou um monte de coágulos em vasos finos, importantes do cérebro, do rim, do coração? Então, isso pode levar a pessoa à morte. Então, vamos representar aqui a hemácia entrando no corpo dessa pessoa, tá? Eu vou representar a hemácia aqui de A. Vamos imaginar que essa é a hemácia de A, com seus antígenos A aqui. Bom, imediatamente os anticorpos vão responder a isso. Os anticorpos vão bloquear as hemácias, eles vão se ligar aqui, ó, aonde estão os antígenos. A reação é específica entre anticorpos e antígenos, tá? Isso se chama reação de aglutinação. Vejam que as hemácias que são aglutinadas são das pessoas que estão doando, são as hemácias invasoras. Então, elas serão capturadas, coaguladas e vão ser destruídas. Então, isso pode levar a pessoa à morte. Então, você tem que conhecer seu tipo sanguíneo para receber o sangue de forma adequada, tá? Vamos agora pensar aqui no seguinte, esse mesmo indivíduo A doando sangue, por exemplo, para um indivíduo AB. Então, vamos representar a hemácia aqui entrando? Vamos pegar a hemácia de A e vamos representar aqui, ó, tá? Então, eu vou representar a hemácia aqui entrando, a hemácia de quem tem sangue A entrando no corpo de uma pessoa B. Vejam, pessoal, não tem anticorpos contra A, não tem nenhum anticorpo. Então, isso significa que quem tem sangue AB pode receber de todos os outros tipos. Por isso, o AB é o nosso receptor universal. Qualquer tipo de sangue aqui, eu representei o A. O AB poderia ser o B, poderia ser o O. Então, ele recebe de todos porque ele não tem anticorpos contra nenhum tipo de antígeno, tudo bem? E em relação ao O, olha só que coisa. Vamos representar aqui, já que a gente pegou o exemplo da hemácia A, vamos representar a hemácia A doando sangue para O. Vou representar aqui a hemácia, tá? Olha aqui, ó, hemácia A, tudo bem? Doando sangue para O. Pessoal, vejam os anticorpos que O tem. Ele tem anticorpos A contra corpos A, então ele vai atacar porque aqui tem o antígeno A. Ele não suporta o antígeno A, ele é contra corpos A. E aqui tem, então ele vai bloquear aqui a hemácia, tá? Os anticorpos A, os anti-B não tem problema, mas os anticorpos A capturam as hemácias A. Faz uma reação de aglutinação, bloqueando essa hemácia, né? Bloqueando muitas hemácias que vão entrar aqui, formando um coágulo. Isso pode entupir, obstruir alguns vasos sanguíneos, né? E como a gente comentou, pode ser fatal. Então, vejam que O, ele não tem só anticorpos A, ele tem anticorpos B também. Então, o O não tolera nenhum antígeno. Não suporta. Ele é contra corpos A e contra corpos B. Então, uma pessoa B também não pode doar sangue para O. Uma pessoa AB também não pode doar. Suas hemácias seriam capturadas tanto no antígeno B como no antígeno A. Da mesma maneira, ficariam bloqueadas. Então, o O não recebe sangue de nenhum dos tipos, a não ser dele mesmo. Por ele é que eu não gostar de ninguém, ele ter anticorpos A e B, ele não pode receber sangue de ninguém. Então, eu pergunto, você sabe que tipo sanguíneo você é? Você é O. Se você é O, você não pode receber sangue de ninguém. Mas você dá para todo mundo. É, quer dizer, ficou meio estranho isso, né? Você não pode doar seu sangue, você pode doar para todos, mas só pode receber de você mesmo. Como assim você pode doar para todos? Pessoal, vejam, a gente acabou de falar para você que são as hemácias de quem entra com o plasma de quem recebe. Porque é nas hemácias que tem os antígenos, não é? Vejam a hemácia de O, é carequinha, não tem antígeno nenhum. Então, uma pessoa O doando suas hemácias para outros tipos, não vai desencadear a reação de aglutinação dos anticorpos B, dos anticorpos A, porque ele não tem antígeno B nem antígeno A, entendem? Então, aonde a hemácia de O entrar, vamos representar a hemácia de O, por exemplo, entrando no sangue de uma pessoa, pode ser uma pessoa B. Não, a B não tem anticorpos nenhum, vamos fazer de uma pessoa A, tá? Vou fazer um rabisco aqui, vai ficar meio esquisito, mas só para você entender. Vamos imaginar aqui, ó, uma pessoa do tipo O doando sua hemácia aqui. Estou fazendo a hemácia de O entrar aqui, ó, tá? No corpo de uma pessoa A. As hemácias vão entrando, percebam. Ela não tem antígeno nenhum. A pessoa A não gosta de B, tem anticorpos B. Aí os anticorpos vão ignorar essa hemácia porque ela não tem antígeno B, pessoal. Então, as hemácias de O, elas passam despercebidas. Elas não são consideradas estranhas porque elas não têm o antígeno. Ok? Então, um indivíduo que seja do tipo O doa sangue para todos os outros tipos. Mas, para receber, é só dele mesmo por causa dos anticorpos A e B que ele possui. Tá certo? Então, com relação às transfusões sanguíneas, sempre de olho na questão das hemácias de quem doa com o plasma de quem recebe. Espero, então, que vocês tenham entendido essa questão aqui. E a gente vai falar para você o seguinte. Como que a gente determina tipo sanguíneo? Isso pode ser feito na hora, no laboratório. É bem simples. Então, vamos lá, vamos acompanhar comigo aqui, se você entendeu direitinho. Nós fazemos o seguinte. Nós pingamos duas gotas de sangue do mesmo indivíduo numa lâmina, daquelas de vidro de microscopia. Tá? Então, pingamos uma gota aqui e outra lá. Furamos o dedinho, né? Aquele método tradicional. E agora, o que a gente vai fazer sobre essas gotas? A gente vai pingar os anticorpos. Então, vamos lá, pingar os nossos anticorpos para ver o que acontece. Sempre assim. Na primeira gota de sangue, a gente vai colocar o anticorpo A. Tá? É uma solução preparada, a gente pinga lá os anticorpos. A sobre a gota de sangue. Na segunda lâmina, a gente vai pingar os anticorpos B. Tá? Quando eu colocar anticorpos A sobre o sangue desse indivíduo, lembre-se que tem milhões de hemácias aqui. E elas podem ter antígenos ou não. A gente quer descobrir que antígenos elas têm. A gente quer descobrir que tipo sanguíneo ela é. Nós queremos determinar, descobrir o seu fenótipo. Então, a hora... Ó, vejam. É contra corpos A. Então, ele vai procurar os corpos A. Se tiver, ele vai pegar. Esses corpos são os antígenos. Tá? Então, vamos imaginar que eu pinguei os anticorpos A e houve uma reação de aglutinação. Quando ocorre uma reação de aglutinação, forma gruminhos, assim, parece grãozinhos de areia na lâmina. É visível o olho nu. Tá? Na outra gota, quando eu pinguei o antibê, não houve aglutinação. O sangue continua homogêneo. Tudo bonitinho lá. Tá? E aí eu pergunto pra vocês que sangue é esse? Você que tá me assistindo agora aí, fala pra mim que sangue é. É sangue? É sangue? É sangue? Ah, pessoal, muito bem. Sabem por quê? Vejam, é a hemácia do mesmo indivíduo. Se é a hemácia do mesmo indivíduo, elas têm o antígeno A. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou representar como se fosse uma hemácia aqui bem aumentada, só pra você entender isso. Então, na superfície da hemácia dos indivíduos que são A, eles só têm o antígeno A. Então, na hora que eu pinguei o anti-A, ele vai capturar a hemácia aqui, ó. Ele captura, faz o encaixe perfeito e bloqueia a reação da aglutinação. Aqui, quando eu pinguei o anti-B, ele ficou procurando, ué, mas não tem antígeno B, então eu não preciso capturar essa hemácia. Então, a gente determina que é sangue A, porque coagula só onde eu pinguei o anti-A. Tá bem? Vamos dar mais uma chance. Vamos lá, agora tem que acertar, hein, se você errou essa primeira. Vou pingar aqui o anti-A, como sempre, na primeira gota, e vou pingar o anti-B na segunda gota, tá? Vamos supor, pinguei o anti-A, não aconteceu nada, pinguei o anti-B e coagulou. Houve uma reação aqui de aglutinação. Que sangue é? Bom, se você respondeu que é o sangue do tipo B, acertou. Tá indo muito bem. Pessoal, vamos então aqui, ó, representar agora como se fossem duas hemácias gigantes. Eu dei um zoom enorme, lá, aumentei um monte. E se é um indivíduo B, tá? Lembre-se que as duas gotas é da mesma pessoa. Ele vai ter esses antígenos na superfície de suas hemácias. Então, na hora que eu pinguei o anticorpo A, ele ficou procurando os corpos A e não achou. Então, ele não vai aglutinar. Quando eu pinguei o anti-B, A, ele achou, olha aí, ó, né, nessa gota. Então, ele vem aqui e captura as hemácias, tá? Ele é contra corpos B e ele achou os corpos B, então ele captura, tá? Então, é do tipo B. Vejam que aqui onde eu pinguei A não aconteceu nada, né, porque não tem corpos A. Vamos simular mais uma aqui, tá? Eu vou pingar anticorpos A, anticorpos B. Vamos imaginar que não aconteceu nada nessa gota e também não aconteceu nada nessa gota. não teve reação de aglutinação. Que sangue é, pessoal? Sangue do tipo O. Muito bem. É o sangue do tipo O. Por quê? Lembram das hemácias de O? São carequinhas, ó. Elas não têm antígenos nenhum, tá? Não tendo antígenos, não tem onde os anticorpos capturarem. Não tem por que os anticorpos capturarem essas hemácias. Então, eles não capturam e não há reação de aglutinação. Então, assim eu determinei que o tipo sanguíneo é O. E nesse caso aqui, vamos lá também, vamos pingar o anti-A e o anti-B. Bom, né, gente? Se nós já fizemos o tipo A, o tipo B, o tipo O, está faltando o tipo AB, né? Então, o tipo AB. O que vocês acham que vai acontecer aqui na lâmina? Vai aglutinar as duas gotas, uma só, não vai aglutinar nenhuma? Vejam, se eu já sei aqui, né, por dedução que é o tipo AB, significa que nas hemácias tem tanto o antígeno A como tem também o antígeno B. Concordam comigo? Então, quando eu pingar o anti-A aqui na primeira gota, ele vai capturar os antígenos A. Ele vai prender as hemácias aonde tem os antígenos A. Essa gota aqui vai prender as hemácias aonde tem os antígenos B, vai capturar. Então, em ambas as gotas vão aparecer as reações lá da aglutinação. E assim eu determino que esse tipo sanguíneo é o tipo AB. Tudo bem? Então, essa é uma maneira prática, rápida, de você determinar o tipo sanguíneo. Pessoal, entendido então o que é uma reação de aglutinação, o que são antígenos, o que são anticorpos? Então, eu peço para você agora dar uma olhadinha lá nos exercícios. Se for o caso, assista mais uma vez essa aula. Deixe suas dúvidas lá depois para mim e assim a gente vai conversando. Nós vamos agora falar de mais um exemplo só de polialelismo, que é a cor da pelagem de coelhos. Então, gente, esse é o exemplo 2, tá? O exemplo 1 é o sistema BO de polialelismo ou alelos múltiplos e o exemplo 2 é a cor da pelagem em coelhos. Lembra que nós comentamos que essa parte da genética, polialelismo ou alelos múltiplos, são mais de dois alelos. Então, no caso do sistema BO são três. Aqui na pelagem dos coelhos são quatro alelos, C, CCH, CH e CAzinho, tá? São quatro alelos e sempre dispostos de dois em dois no par de cromossomas homólogos. Então, são possíveis combinações. Você tem isso na página 4 da sua postila. Dá uma olhadinha lá todas as possíveis combinações. Como assim eu tenho essas possíveis combinações? Levando em consideração essa relação de dominância. Então, para você entender melhor, vamos aos fenótipos. A gente tem o coelho, aquele coelho marrom, meio acinzentado, é o coelho agute, é o coelho selvagem. Esse coelho, ele tem o genótipo, o genicesão, e ele domina sobre todos os outros tons de pelagem, tá? Por exemplo, o CH aqui é para chinchila. Chinchila é aquele coelho todo fofinho, né, gente? Aquele meio cinza, um pouco mais claro, tudo peludinho. Então, aquele é o chinchila, tá? O chinchila domina sobre o Hzinho e o Azinho. Vamos ver o que é o Hzinho? O Hzinho é o coelho Himalaia. Você já viram aquele coelho que é todo branquinho com as extremidades pretinhas? Orelha, focinho, patinha e rabinho. São pretinhos e o corpo é branco. Esse é o Himalaia, tá? E o Azinho aqui é de coelho albino. Esse bem comum, aquele todo branquinho com o olho avermelhado, tá? Que muitas pessoas, né, compram nas feirinhas aí de estimação. Então, é o coelho albino. Então, ele é o recessivo. Então, assim, sempre que você tiver, sempre combinados de dois em dois, que você tiver o cesão na frente, ele pode ser em letra maiúscula ou simplesmente do mesmo tamanho, mas sem nenhuma letrinha aqui no índice, tá? Então, sempre que tiver, ó, esse cesão com ele mesmo ou com quaisquer um desses aqui, sempre vai ser o genótipo para o coelho amarronzado, acinzentado, que é o agute. Então, por exemplo, CCH é o marrom, agute. O chinchila, ele vai dominar sobre esses dois. Então, por exemplo, ele pode ser CCH, CH, CH, tá? É genótipo para chinchila. Como CCH também vai ser chinchila. CCH, CH, Azinho também seria chinchila. Então, você vai combinando conforme a relação de dominância, montando os genótipos e seus respectivos fenótipos. Quando que vai ser um coelho albino? Só quando tiver em dose dupla. C, Azinho, C, Azinho, tá? Então, em relação à pelagem dos coelhos, determinadas por quatro alelos, combinados de dois em dois, você tem todas essas variações de genótipos, né? E são esses quatro fenótipos aqui que nós comentamos com você. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem bem aí. Beijos para todos. E até mais. Tchau, tchau.